A CIDADE NO BRASIL 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 DE MINAS GERAIS Senti mais uma vez A alegria De estar entre os mineiros Uma felicidade muito grande Semana passada Também estive aqui no estado Ali no vale de Jequitinhonha Foi maravilhoso E essa noite Deus mais uma vez Revelou a sua glória Nos mostrou a sua presença Seu poder Nos tocou Verdadeiramente Nos abençoou De maneira especial Nessa data tão importante Amém Em nome de Pousa Alegre Eu agradeço a sua participação Espero que volte muito Muitas vezes E que realmente O Senhor é um milagre Nas mãos de Deus E é um excelente ministro Levita Que Deus abençoe a sua vida Amém Eu agradeço a Deus Por sua vida E pela vida de todos Aqueles que nos assistem E que essa cidade Continue crescendo E sempre mais Abençoada Pelo abençoador Que é Jesus Estou agora aqui Com o pastor João Que é um dos cabeças Aqui desse ministério Abençoado E trabalhou muito Para a inauguração Desse templo Conta para a gente Pastor Superou as expectativas O que o Senhor achou Dessa noite Foi muito bom Realmente superou As expectativas No nosso pensar Eu acreditava Que hoje Nós ia ter No mínimo 30, 40 pessoas Eu acredito Que nós tínhamos Hoje aqui No mínimo 100 pessoas Isso foi Um milagre de Deus Realmente um milagre Muito grande De Deus E para nós É uma alegria Muito grande Porque era um sonho Estabelecer um trabalho Aqui em Pouso Alegre Eu fiquei Durante 3 anos Eu fui pastor aqui Fui embora Fui triste Quando eu fui embora Porque eu não queria Ir embora de Pouso Alegre E hoje a gente volta E volta com essa alegria Com essa Com essa garra E eu tenho certeza Que o trabalho aqui Vai prosperar E muito Para a glória de Deus Amém Então Pouso Alegre Recebe O recebe novamente De braços abertos E tenho certeza Que 2015 Será um ano De realizações Em nome de Jesus Amém Olha Eu durante 3 anos Eu tive um programa Numa rádio Rádio Carisma Aqui E por essa razão Eu me tornei Muito conhecido aqui E eu quero aproveitar E convidar o pessoal Todo o pessoal Pouso Alegre Para que venha Participar conosco Aqui no nosso escudo Que venha conhecer o trabalho Então pastor Deixa para o pessoal De casa O endereço E os dias de culto Da igreja Os dias de culto Aqui é sempre As terças Quintas E domingo É aqui no bairro Do São Cristóvão É fácil de ser localizado Na primeira rua Na entrada Não tem como errar É bairro do São Cristóvão Os cultos Domingo Terça E quinta Estou aqui com a esposa Valorosa A esposa do Rafael Pastor Rafael Fernanda Medeiros Fernanda tem um ministério Lindo Do ministério de louvor E ela Como esposa Hoje Né Fernanda Além de ter Saído ali Da terra dela De tão longe Vem agora Para Minas Para estar Presidindo Esse ministério Com o seu esposo Conta para a gente Como que é Às vezes ter que Abrir mão Daquilo que é O seu sonho Para viver o sonho Da família Do casal Então a gente Está com um desafio Muito grande Agora Que é De pastorear Uma igreja E a gente Veio de Serra Negra Já pastoreávamos A igreja de Serra Negra E agora A gente está vindo Para cá E Mas é muito gratificante A gente abre mão Um pouco do ministério Dos CDs E tal Mas é muito gratificante Quando a gente vê Almas aceitando a Jesus Almas se rendendo aos pés O Senhor Jesus Isso vale A pena Todo o esforço E agora O que que o pastor Pastor Rafael Que vai estar aí Tomando conta Desse grande ministério Hoje Recebeu uma grande promessa Pastor Então eu quero que você Me diga Como que você encara Essa grande promessa Que o pastor Cleiton Entregou nas suas mãos Cleiton é um Grande amigo nosso Que já há mais de oito anos Nós temos trabalhado junto E ganhei ele de presente Com um amigo meu E quando eu vi ele profetizando Essa promessa de Deus Na minha vida Que esse ano Ia cumprir Ia se tornar em realidade Eu senti muito forte A unção de Deus Pois Já há algum tempo A gente vem trabalhando Com esse sonho Eu, o pastor João Meu pai Desde 2001 Nós temos o sonho De ter um ministério Na cidade de Pouso Alegre E hoje Eu estar aqui Com vocês Conversando Após um grande culto E vendo Deus usar o Cleiton Da maneira que usou Para falar comigo Do ministério E das promessas de Deus Na minha vida Me senti muito honrado E eu quero Estar na liberdade de Deus De usar a minha vida Do jeito que Ele quiser E eu creio Que há uma promessa Para mim Na cidade de Pouso Alegre E eu quero desfrutar O máximo Dessa promessa Em nome de Jesus Amém Então Tenho certeza que vocês Acompanharam aí Umas imagens Uns vídeos Desse culto abençoado Agradeço você Que esteve conosco E até o final E que vocês Venham colher Esse casal Essa família De braços abertos Muito obrigada Agradeço você Agradeço você Agradeço você Olha eu aqui Agradeço você Vai Agradeço você 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 Obrigado.